Olá galera, estou aqui para gravar mais um vídeo e dessa vez estamos aqui no ilha de treinamento com a MP5 e a MP14 Então já vamos começar aqui, já matamos a mão O cara aqui está de sniper Poxa, o cara não morreu Poxa, o cara não morreu Matei Milha grudou no luto Poxa, o cara não morreu Poxa, o cara não morreu Poxa, o cara não morreu Fiquei agachado Matei Tomei 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 Fui